Então agora vamos aplicar o nosso conhecimento e dar uma revisão. Então é o seguinte, eu vou aqui criar uma calculadora que soma dois números, porém nenhum número pode ser negativo. Então vamos começar aqui, eu já atribuí minhas três variáveis. Então eu vou dar aqui o meu primeiro printf. Vou pedir para o usuário digitar. Vou dar aqui meu barra t. Então digite o valor 1, e aí vou dar aqui um scanf. Agora vamos trabalhar um pouquinho com float. Vou trocar aqui o meu int pelo float. E agora vamos ter que mudar aqui, não é mais %d, tem que ser %f, porque é float. Vou dar um ctrl-c, ctrl-v, porque eu gosto de simplificar a vida. Então vou trocar aqui, digite valor 2. E ele vai ler aqui a variável b. Aí, só que a nossa variável não pode ser negativa nunca. Então o que eu faço? Antes aqui eu vou jogar um if, então. If a for menor que zero, ou seja, quer dizer que ele é um número negativo. O que ele vai fazer? Ele vai dar aqui um printf, número inválido. Olha, eu dei dois barra ns aqui. E aí ele chama de novo essa função. Ou seja, se a for negativo, ele entra aqui, o número é inválido, e ele pede para o usuário digitar novamente. Vou copiar isso aqui para a B também. E aí depois que ele lê os valores, eu faço aqui a soma de A mais B. E dou o printf do resultado. Pessoal, eu queria fazer, antes da gente rodar o programa, eu queria fazer umas observações. É muito importante que você sempre fique atento à identação do programa. Ou seja, está vendo aqui que eu sempre utilizo um tab para dar um espaçamento. Então, por exemplo, sempre que você coloca um if, ou uma condição onde você abre parênteses, você separa com o tab. Por quê? Porque fica mais fácil de enxergar o programa. Está vendo que isso aqui é muito mais difícil se ficar tudo na mesma linha? Então aqui, dê um tab, ou dois, depende. Eu sempre gosto de fazer isso aqui. Eu coloco um tab, quando eu abro aqui o meu colchetes. E também, eu quero falar para vocês que é possível dar printf de dois valores. Eu poderia fazer isso aqui. Está vendo? Eu dei valores digitados. Eu falo que A é igual a tanto e B é igual a tanto. E aí eu jogo A, B. Viu como é fácil? Eu estou jogando duas variáveis no mesmo printf. Então vamos rodar esse programa? O que ele fez? Ele escaneia o primeiro valor, vê se é menor, escaneia o segundo valor, vê se é menor, mostra os dois resultados, faz a soma e depois joga aqui o valor de x. Então eu vou dar um run. Então, digite o valor 1. Então vamos lá. 3.5. Ah, ele não é negativo. Digite o valor 2. Vou colocar aqui menos 99. O que ele vai aparecer? Número inválido. E aí ele pede, digite o valor 2 de novo. Então vamos colocar 5.7. Aí ele vai mostrar para a gente aqui, ó, os valores digitados, 3.5 e 5.7. E aí ele mostra o resultado 9.2. Isso porque eles são floats, né? E podemos trabalhar com números decimais. Viu? É bem simples. Tchau. 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 Obrigado.